Música E galera, beleza? Tudo bem com vocês? Já deixa o like Se inscreva no canal e estamos aqui para mais vídeos de plantas zumbis dessa aqui Dessa vez aqui na fase 22 Usando Essas plantas que o jogo escolheu Só tirar a música aqui Já comecei com essa planta aqui Que ela é do tipo sol Então acho que ela dá sol Já comecei aqui, deixando esses zumbis lindos Soltou uma bola que limpou Caminou as linhas Muito forte Não sei se vocês estão me escutando direito Se eu estou falando para o lado Se eu estou falando para o alto Não estou conseguindo me escutar direito Olha, estão passando aqui Achei que pegava nessas outras linhas Com todos, ó E olha, limpou Consegui pelo menos segurar um carrinho na galera Deixa eu vou de paraquedistas Já, deixa eu ver Coloca aqui Só esperar eles chegarem mais perto Eu esperava que isso acontecesse E ali em cima vai acontecer a mesma coisa O que aconteceu? Peraí, deixa eu sumir aqui lento Usa essa planta aqui Não está atingindo? Não está atingindo? Talvez porque ele voa, né galera? Começou a atingir do nada? Eu entendo essa planta não Aqui embaixo Aqui embaixo O devorador Havia um devorador Deixa isso aqui lento E aqui debaixo com o diabo Colocar mais um aqui debaixo Que eu espero pelo menos segurar o debaixo E o de cima acho que vai passar, galera Não tem jeito Deixa eu acelerar aqui E ficou ali Ih, esse fogo mata ele Mas ele lança o zombinho Então Segura Ih, ali embaixo Perdeu ali embaixo Mas ainda foi Não foi Nossa Deixa eu ir lento E ainda ativou É isso Mas esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se vocês ainda não deixaram Inscreva-se no canal Se vocês ainda não se inscritos Amo vocês Tchau, galera Fui Mais uma fase